Yuri, que história? Você tá trocando nossos itens por pedra de Pokémon? Eu acho que tão mentindo pra você, Tanaka. Eu não tô fazendo isso, não. Os itens que eu comprei a pedra da minha ave das nuvens aqui eram meus itens. Eu não peguei nada, não. Então, cadê as leftovers? Tava no meu zonar que eu acabei de pegar agora há pouco. Porque eu não sabia que era sua. Tava no baú, daí eu peguei, entendeu? Desculpa. É que eu tava muito querendo ter uma Mega Otária pra segunda rodada, que já vai começar em breve. A gente tem, tipo, pouquíssimo tempo. Ainda falta colocar ataque, falta treinar EVS também. Antes que eu me esqueça, aquele cara lá pediu pra te entregar isso aqui, ó. Aquele cara lá? Tudo está conectado. Isso já aconteceu antes. Se você precisar de alguém, eu apareço. Me encontrei, 3.000 menos 500. Tá estranho. Como assim, aquele cara lá? Aquele que ajudou a gente, lembra? Ajudou a gente? O Kini já me ajudou muito evoluindo o Blisse. É ele? Não, já faz um tempo já, cara. Mas, Tanaka, você não tá me ajudando. Isso já aconteceu. Se você precisar de alguém, eu apareço, me encontrei. Quem que ajudou a gente, gente? Como assim? Eu esqueci o nome dele. Então, não é melhor a gente ir lá e ir pra ver o que tá acontecendo? Parece uma boa ideia, Tanaka. Mas e se isso for uma armadilha pra roubar nossos itens? Porque aqui no Pixelmon Classic tem as zonas de PVP, né? Se a gente morrer lá, todos os itens são dropados. Eu tenho o Foco Sesh, tenho os CDs de ataque também. Pô, Iria. Isso aí é bem equipado. O diamante e tudo. Quem vier vai tomar, pô. É, galera. Eu não tinha pensado nisso. Então, que comecem os preparativos. Aqui no baú de minérios da base, já temos alguns diamantes. Só que eu não quero ser penetra e roubar tudo, gente. Então, eu vou pegar só o necessário pra fazer uma picareta e machado. Que são ferramentas pra combate e pra mineração. Vou tentar minerar minha própria armadura, ó. Será que eu consigo um bom encantamento aqui? É, Fortuna 2 não é muito bom. Mas eu posso juntar com essa que eu já tenho. Aí vai ser Fortuna 3 e Eficiência 4. Essa picareta, sim, vai ser boa. Vamos pegar diamante. Vamos cavar reto aqui, Tanaka. Até nós dois estarmos com duas armaduras completas de diamante. Uhul, primeiros daimons. O Dima. Nossa, faturei. Olha, se não são os últimos diamantes da minerada aqui, gente. 46, vai pra 50, 52, 55, 56, 50 e 7. Não, tem mais ainda. Vai ser quantos 60 diamantes, Vitor Tanaka, depois de uma longa minerada. Mas se é pra deixar a gente seguro com esse cara misterioso aqui. Mas, mano, você sabe quem é, então? Tipo, como que é o nome dele? Ele ajudou a gente e depois sumiu, véi. Tá, não sei do que você tá falando. Vamos fazer as armaduras. Prontinho, Tanaka. Nossas armaduras estão prontas, ó. Só equipar aí que a gente vai ficar muito mais protegido. Vambora, então, Yuri. Já tô pronto aqui. Vamos ver o que tá naquelas coordenadas, então. Calma aí, Tanaka. Uma armadura de diamante sem estar encantado é a mesma coisa que nada. Vamos usar aqui a nossa mesa de encantamento pra ficar forte. Eu gastei a minha experiência inteira fazendo a picareta, gente. E agora eu não tô com bons encantamentos. Será que na calça... Vê, ó. Na calça veio proteção 3, ó. Vou ficar bem protegido. No peitoral tá proteção 3 também. Só que eu vou ter que colocar proteção 1 no peitoral. Esse daqui não ficou tão bom. Na bota, proteção 2. Legal. E no capacete, respiração. Ah, vamos colocar respiração, gente. Isso daqui vai fazer a gente durar mais tempo debaixo d'água. E no machado? É, digamos que não tem como colocar encantamentos ofensivos aqui. Então vamos ter que ir na moda antiga de espada mesmo, ó. Sharpness 2, que é a fiação. Boa, Tanaka. Agora sim a gente pode desbravar os mistérios daquela coordenada. Yuri, Yuri. Ainda acho que isso aqui é a armadilha dos nossos oponentes. Que dá pra ver que a gente tá muito forte. Isso, Tanaka. Pior que tá todo mundo de olho na gente mesmo. Yuri, graças a Deus eu te encontrei, cara. Tenho uma notícia pra te dar. Que coincidência, porque eu também. O Tanaka me entregou um livro meio estranho, com umas coordenadas. E a gente tá totalmente equipado pra ver o que tem lá. Pera, então vocês também receberam o livro do Dudu? Aviso o pessoal que não vou conseguir participar da segunda rodada. Fique tranquilo. Meus pokémons estão em boas mãos. Estou de volta com força total para a terceira rodada. Boa sorte, Dudu Pix. Nossa, então será que foi ele que entregou esse livro pra você? Não, porque ele tá falando que quando eu preciso de alguém, ele aparece. E o Dudu saiu, mano. O Dudu não vai conseguir jogar a próxima rodada, então... Não, não foi o Dudu que fez isso. Então será que tá tudo conectado, Yuri? O Dudu do nada sumiu e esse cara aparece do nada querendo entrar no lugar dele? Mickey, irmão, isso faz todo sentido. Porque a gente precisaria de um sétimo jogador. Ó, Mickey, eu acho melhor a gente equipar igual o Yuri e o Tanaka pra gente ir nessa coordenada, viu? Verdade. Se isso for armadilha, a gente vai cair atirando. Agora que vocês se prepararam, tá todo mundo pronto pra desvendar os mistérios do nosso sétimo jogador? Beleza, vamos lá. Nossa base tá até que perto dessas coordenadas, gente. Mas pera aí, Yuri. Eita, Farizinho, o que aconteceu? Você sabe que isso aqui pode ser uma viagem só de ida, né? A gente pode morrer. Sim, por isso que o inventário tá vazio. Eu tô só com equipamento e meus pokémons equipados. E o que que tem? Você lembra que eu te dei um sétimo, né, Yuri? Você me prometeu me dar uma Umbra. E já que a gente pode morrer, eu quero que você pelo menos me pague isso. Nossa, Farizinho, você interrompeu a nossa caminhada pra isso? Ó, Mickey, eu não sei se você sabe, mas falta menos de um dia pro torneio. É, até que o Farizinho tem razão, gente. É bom a gente ter o máximo de pokémons possíveis. Porque a grande verdade é que a gente nem sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse lugar aqui, ó. 3.500 é pra cá, direção a esse oceano. Gente, o que que é isso aqui na minha frente? Que construção é esse, Yuri? É, e pra gente lá no futuro? Quem escreveu esse livro e por que que ele pediu pra gente vir aqui, ó? Olhando pelas coordenadas, a gente tá perto, ó. 3.000 menos 500, tá realmente aqui, ó. Mas a minha teoria tá certa, aqui é um local perigoso, hein? Mickey, Farizinho. Então isso significa que se a gente morrer aqui dentro, a gente perde tudo. Então quer dizer que se eu quiser matar o Mickey pra pegar os item deles, eu posso? Pode, mas não faz isso não, Farizinho. A gente não tá com o nosso time completo, ó. Só tem quatro e, ó, apareceu, ó. Protetor do bebedouro aquático louco veterano. É um chefe isso? Será que ele que quer entrar no nosso time, Yuri? Eu acho que não, Farizinho. O protetor do bebedouro aquático não é uma pessoa, não, ó. E pelo visto aqui tem uma entrada, nossa, ó. Tem alguns mobs lá dentro. Tem um caranguejo pronto pra derrotar a gente, mas, ó, conseguimos entrar. Mas o que esse cara que escreveu isso tá querendo com a gente aqui dentro? Ó, tem bicho, gente. Tá vendo o bicho aqui? Mata o bicho, mata o bicho, ó. Ele morde, mas a gente morde mais. Ele morde, mas a gente morde mais. Tem dois lados. Pra qual a gente vai? Vamos pelo mais fácil. A gente já matou o caranguejinho desse, ó. E ali ainda tem, então vamos pela direita. Yuri, tem caranguejo vindo. Vem, mata, mata, mata. É nóis quanto caranguejinho, gente. Cuidado pra não se atacar, boa. Vamos avançando, ó. A gente vai pro centro. Vamos pro centro. Lá tava fechado, vamos pelo centro. Caraca, gente, ele... Eu acho que aquele ali é o protetor. Ele é um pulgo gigante. Ó o caranguejo aqui, Yuri. Mata ele. Beleza, nossa armadura tá bem forte. Ele ainda dá dano direito. Sai daqui, caranguejo. Boa. Eu acho que a gente tem que entrar ali dentro, Yuri. Tem um buraco, olha. No verdade, porque a gente viu que é um negócio super alto pra cima, tá? A gente tem que achar a saída daqui, ó. Tá tampado. Será que não é melhor a gente separar pra procurar pistas? Eu acho que não. Aqui é zona de perigo. Pode ter mais jogadores. Vamos ficar juntinho procurando. Então, opa, opa, aqui tá fechado. Então, acho que a gente tem que ir pra ali. Será que a minha teoria tá certa? Realmente, ó. Aqui tem uma escada, mas tem caranguejo também. Ô, Yuri, já parou pra pensar que isso aqui pode ser tudo uma mentira. E a gente só tá perdendo tempo aqui? Miki, se eu tenho certeza de uma coisa, é que nesse lugar não é perda de tempo, cara. Ali em cima tem uma passagem. Sem contar que isso aqui tem, tipo, 30 andares, mano. Alguma coisa tem aqui, com certeza. É, tem caranguejo mesmo. Dá pra ver, viu? Tá, mas a gente já sabe como encontrar a subida. É só ver em qual local tá fechado, ó. Aqui tá aberto. Aqui tá fechado, gente, ó. Aqui tá fechado. Então, a entrada deve ser ali por cima. Yuri, eu quero voltar, cara. Eu preciso palmar os pokémons pra próxima rodada. Confia, tá, né? Que esse lugar aqui é grande demais pra não ter nada, ó. Achamos aqui a última subida. Muito bom. E agora a gente tem a porta secreta aqui, que não é tão secreta assim, pra eu subir lá pra cima. Será que esse Octillery gigante mata a gente? Acho que não. Tô começando a acreditar que ele é o pokémon favorito desse cara aqui. Então, vamos passar ou a gente... Mano, ele é amigo, gente? Ó, acho que... Ele é amigo. Amigo nada. Ele ataca, ele ataca, ele cospe na gente. E tá dando... Não, só sobe, galera. Só sobe, sobe. Que isso aqui, Yuri? Achei, achei o negócio. Sobe, sobe, sobe. Eu disse que não era pra gente ir embora. Esse lugar aqui é uma farm de EVS. Calma. Se eu quiser treinar o meu Ambron em vida, por exemplo, eu chego perto desse cara aqui e começo a batalhar com ele. Pessoal, a gente tem uma farm de EVS infinita. Mas a gente não, cara. Lembrando que todo mundo vai vir aqui. Então, começa a upar rápido, gente. Upa rápido. Começa a derrotar aí o máximo de coisa possível. Porque a gente tá no paraíso comparado a ficar derrotando um ao outro. Cara, vamos todo mundo treinar rápido. Pelos meus cálculos, nosso Ambron já tá com o máximo de vida possível. Nossa, o bicho ataca a gente. Tanaka, você tem comida? Tanaka, tá aqui em cima. Vamos até o Tanaka rápido, gente. A gente precisa de comida o mais rápido possível. Vamos sair de perto desse cara aqui antes que ele desafiar a gente. Me dá um pouquinho de batata aí, Tanaka, por favor. Opa, é pra já, Yuri. Toma. Boa, gente. Vamos aproveitar que o povo tá lá longe. Jupar a defesa especial do nosso Ambron, que é... Nossa, isso é no último andar. Bom que se a gente for invadido ali por baixo, ó, ninguém me pega. Eu acho que é isso daqui que é defesa especial, gente. Dá pra gente ver chegando perto, ó. Defesa especial, boa. E subindo aqui... Nossa, olha a visão bugou, galera. Dá pra gente ver o que tem aqui em cima, ó. Tem mais um NPC ali com os caranguejos. E ainda tem muito mais coisa pra cima. Cara, isso aqui é absurdo. Essa localização é simplesmente absurda. Galera do céu, eu nunca upei EVS tão rápido na minha vida. Eu acho que o Infernape vai estar no máximo também, tá? O Infernape em apenas uma derrotada, ó, do 193. Eu acho que é o máximo. E eu fiz isso muito rápido. O pessoal todo tá evoluindo aqui numa boa. E o que o Mickey falou é verdade. Será que vai vir mais gente pra cá? Ô, Yuri, eu sei que tu é fácil pra ir, cara. Mas você tem que lembrar que a gente viu atrás do sétimo jogador. Ah, Mickey, irmão, o torneio tá muito perto. Eu sei que o sétimo jogador é importante, já que ninguém quer jogar com seis meses. Cara, é muito rápido. Você sabe como que foi chato pôr os EVSs na última rodada? Tendo que chamar amigo, aí derrota pra lá, aqui pra bracelete. Aí é chato demais. Aqui tá sendo instantâneo, gente. A gente chega perto do treinador e começa a derrotar pokémons infinitamente, ó. Acaba pra batalha e começa outra automaticamente. É perfeito. Mas e se o sétimo jogador estivesse esperando a gente lá em cima, Yuri? Bora lá? Não, eu quero ir realmente. A gente tá bem equipado se for uma armadilha, mas... Cara, não, vamos pá mais, gente. Vamos pá, vamos pá. Pelo visto, a gente tá sozinho nesse lugar. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Sério? Aham, séssero, séssero. Ai, ai, ai. Debert, debert, debert. Cadê, cadê? Chifita, chifita, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Debert, tô vendo. Bota só um pouquinho pro meu Scyther. Ele tá com 60 de ataque, gente. Vamos lá, tá lá. Seguro os cara aí, segro os cara. Bota um pouquinho pro meu Scyther. Ai, gente. Será que é o Debert que é esse cara que vai ajudar a gente com o Dudu que fugiu, gente? Não, não é possível. Claro que não, Yuri. Debert que tá em time. Beleza, então ele tá aqui pra derrotar a gente. Scyther tá com quanto? 66, gente. Tá, consegui terminar de upar o Scyther, gente. Mas ainda faltam fogos. Eu não pego o Cogumelo ainda, gente. Será que dá tempo? Só tem ele, Yuri. Pode upar o Cogumelo rápido aí. É, só tem ele não. Que eu tô vendo outro cara. Não, nossa, tem muita gente. Tanaka. Tá vindo agora TutuRJ2C. Tá vindo mais cara pra baixo. Tá, mas o Cogumelo, gente, é defesa física que ele é em cima. Defesa física que ele é em cima. Yuri, o Tanaka tá brigando pro cara sozinho. Tanaka. Vamos aí pro bote. Mano, por que o polvo focou em mim? Ai. Eu ia matar ele, eu ia matar ele, se não fosse esse polvo. Eu ia matar ele, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ele morreu. The Badge foi morto pelo protetor do bebedouro aquático, louco veterano. Você tem dele? Mano, sabe também de pegar? Tá na água, acho que eu vou lá pegar, hein? Vai, vai, Yuri. Eu vou distrair ele, então. Tá, vai, vai. Vai, vai. Ele pôs. Impositei. Não, impositei. Eu preciso subir agora. Eu preciso subir, polvo. Não me mata, polvo. Crustácio. O Isker morreu por Crustácio ali, ó. Crustácio é ferro das maré. Esse é o Krab, será? Provavelmente, gente. Então eles estão fracos, ó. E quando a gente derrotou aqueles caranguejinhos super rápido, a gente morrendo pra eles. Vamos segurando a entrada que só falta o cogumelinho pra evoluir, gente. Vamos lá. Fongos. Evolui o mais rápido possível. Defesa, galera. Tô comprando defesa máxima aqui. Vambora. 31 de defesa era o número, gente. 31 de defesa. Chegou no 31 de defesa. 31 de defesa. Tá botando só vida. Nossa, o cogumelinho tá totalmente pronto, ó. E o povo maluco tá caçando alguém aqui. Onde que o povo maluco tá caçando alguém? Ele tá te caçando, Yuri. Cuidado. Tô vendo ele me atacando. Yuri, acho que na hora a gente fugir, cara. Tem um monte de cara fugindo aqui. O diamante. Será que consigo ver aqui pelo vidro? O diamante. Não tô vendo ninguém ainda, amigo. Mas, ó, tá quase, mano. Falta um pouquinho de vida só no meu cogumelo. Qualquer coisa é só lembrar que tem muito caminho pra cima. Gente, ah, ele tá aqui. É amigo? É amigo? Eu disse que... Não, 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 não. Corre, corre, Yuri. Subiu o PVP. Subiu o PVP. Pera, só um, gente. É 3x1. É 3x1, pessoal. É 3x1. Tá na mão de queda, pessoal. Ele morreu um. Ele. Vamos, vamos. Vem, cai, irmão. O Mickey caiu na água. Mickey? Yuri, eu tô vivo. Yuri, eu tô vivo. Cara, tem mais gente. Tem que ter pessoas aqui. Cuidado, viu? Tá dando pra ver nos Knicks. Tem Bernardo pra lá. Tem Tutu RJ pra cá. Pessoal, eu cheguei também. Só que dessa vez eu trouxe um monte de amigos. Que isso, Mickey, irmão? Tem Sky com velho, mas esse Sky aí não era o cara que a gente matou. Tem Bruno também. Eu vi um jeito. Corre, Yuri. Ah, eu tava comendo a comida. Acabou a comida. Comendo, comendo, comendo. Tá vindo, tô vindo. Vai, massa. Nossa, galera. Tem muita gente vindo realmente. Será que algum desses caras é quem escreveu esse livro? Não, não tem tempo agora. A gente não tem tempo. Porque tá vindo gente. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, gente. Tem um cara aqui. Nossa, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Eu vou continuar subindo até o infinito. E cheguei aqui. Ah, que isso? Tem um negócio que ataca Tem um negócio que ataca, gente Tem um negócio que ataca Parece que tá aqui, parece que tá aqui Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu Tá vendo atrás de mim, tá vendo warranty Desce, desce, dá para esse não, dá para esse não Ficar no meio dos bichos aqui pra empurrar ele Vou ficar no meio dos bichos 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 Ele vem se empurrado Ele morreu, ele morreu Mas eu morri também Você veio da estrela pra empurrar ele? Exatamente isso, caraca Eu morri, mas olha a perna, gente Missão mais do que cumprida Conseguimos treinar os EVS Ai, mas eu perdi o livro das informações lá, né? Mas a gente conseguiu fazer os pokémons trabalhando pra gente Caraca, missão quase cumprida Mas o objetivo de achar o sétimo Jaguador da Força Primitiva Essa daí a gente não conseguiu concluir Olá Yuri, eu disse que estava tudo conectado Se vocês me ajudam, eu apareço Lich, então foi você que escreveu aquilo? Se você está com essa roupa, é porque você entrou no lugar do Dudu? Isso já aconteceu antes, Yuri, e o resultado tu já sabes É, gente, quem assistiu a Copa do Mundo de Pixelmon Sabe que a seleção brasileira precisou de um jogador E o Lich completou pra gente Só que depois ele sumiu e deixou a gente na mão Mas pelo que está escrito no livro que o Dudu deixou pra gente Ele vai conseguir voltar na terceira rodada Então a gente precisa do Lich somente nessa rodada Eu acho que vale a pena confiar Pelo que eu vi, a tua equipe ainda precisa de um pokémon, não é mesmo? É, talvez eu estava precisando de um cesto Você vai me dar uma Staryu? Gente, foi a evolução da Staryu que me salvou lá Tá tudo conectado, Yuri Acho que você não percebeu ainda É, gente, por mais que o Lich seja meio estranho E nem um pouco confiável A gente não tem tempo pra escolher Ele vai ser o sétimo membro da Força Primitiva?